Isso é que é viver, amém, na presença do Senhor, longe do erro e do mal. O avisado vem ao mal e faz o que? Sai fora, se esconde, amém, eu vou viver na liberdade com que Cristo já me libertou em nome de Jesus. Vamos adorar a Ele, que Ele é lindo? Levantem suas mãos aí, temos sede do Senhor Jesus. Jesus, mais do que tudo, o que nós queremos agora, Jesus, é a visitação do Senhor. E você pode falar com Ele. E você já pode colocar dentro dos seus lábios, na sua adoração, as palavras que expressam amor por Ele. Você já pode dizer para Ele o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você o quer. Espírito Santo, como nós te queremos agora. Como nós necessitamos da Tua presença. Como nós necessitamos, meu Pai, da Tua unção. Como nós necessitamos, meu Senhor, da Tua presença. Como nós necessitamos, meu Pai, do Teu toque. Como nós necessitamos, Jesus, da Tua direção. Fala para Ele, fala para Ele, eu necessito muito de Ti, Jesus. Eu necessito muito, Jesus. Eu sou totalmente dependente, dependente, dependente de Ti. Diga para Ele, diga com todo o teu coração. Eu venho a Ti, Senhor, o que você quer? Comunhão buscar, eu quero ver Tua face. sentir sentir o teu amor, Senhor. Senhor, eu creio. Eu creio em Ti. E o que escrito está. Minha alma foi santificada. Contigo, eu quero andar. Quero viver, Senhor, para Te agradar. Quero viver para Te agradar. Há um mover de glória aqui, o Teu Espírito se faz presente entre nós. Já sinto o toque de Tuas mãos. Fala para Ele, eu necessito, Deus. Necessito da Tua presença, necessito da Tua unção, necessito da Tua unção, necessito da Tua falar. Tudo que sou que vou a Ti, Teu grande amor me alcançou, ó meu amado Senhor, como é lindo Te merecer, pois faço parte de Ti, Senhor. Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti. E como você quer viver a Ti? Eu creio em Ti, Senhor, 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 eu creio em Ti. Qual é a forma de vida que você vai viver? Com uma terra que fez a shade e arratorar. Ao mover de glória nesse lugar Ao mover de glória em mim O Espírito Santo já está quebrantando o coração O que eu vou ser prazer em mim Já sentimos o seu toque, Jesus Já sentimos o seu toque de dor Rasga o seu coração Rasga o seu coração, diga Necessito da Tua presença Necessito da Tua unção Necessito da Tua unção Fala, eu necessito da Tua palavra Necessito da Tua palavra Tudo que sou eu vou agir Teu grande amor me alcançou Ó meu amado Senhor Como é lindo Te ver dizer Pois faço parte de Ti Senhor Aleluia Fazemos parte da Tua presença Somos Teus céus Somos filhos Teus, Senhor Ó, somos ovelhas do Teu abris com Jesus O Senhor nos conhece Ó, quando levantamos a nossa voz Digo obrigado Jesus Digo obrigado Jesus Pela Tua gloriosa presença No nosso meio E vamos aplaudir a Ele Que Ele é lindo Amém Obrigado Amém 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 Amém